E esses cabides eu trouxe, porque você sabe que o pessoal adora jaqueta de couro. Então, a jaqueta de couro é melhor que fique num cabide como esse, porque ele tem o ombro mais largo do que o cabide fino pra não marcar aqui. Então vamos trocar. Então o que nós fizemos? Primeira prateleira casacos, camisetas, utilizamos a segunda altura pra ganhar mais espaço nesse vão grande, shorts e saias, calças e vestidos, na caixa bolsas em pé, na minha opinião o melhor jeito de organizar, porque você consegue ver tudo, camisas e vestidos pendurados. Você não vê as gavetas, Vivi? Olha que espetáculo. Olha que espetáculo. Colmeias, com roupa íntima. Aqui, biquíni. Aqui, ginástica, lenços, praia. Eu tô um pouco incomodada com isso aqui. Então vamos ver o que a gente consegue colocar na gaveta, por exemplo. Talvez pinça possa ficar na gaveta. Ah, sim, sim, pode. Talvez a gente possa tentar reduzir pra uma caixa. Isso daqui, o que você acha disso daqui ficar aqui na cabeceira? Pode ser? E essa fechada dentro. Pode ser. Então me ajuda aqui. Jaquetas de couro no cabide de madeira, porque ele acomoda melhor. Calças embaixo, as coisas de banheiro que são utilizadas. Pronto. Missão cumprida, meninas. Pobre sua bem, ó. Cumprida, meninas. Deixa um exercícioifico. Você pode até ficar matando e deixar com a cheixa que ela vem. Você pode tentar balanhar em casa. Bem, co birli acha aquilo. De outra maneira é diferente. E portação, você pode executar às modas mais檢as. Vamos lá.